Muito bem, isso eu já entendi, mas a sua conclusão, então, é... Cancelou a reserva? Como assim cancelou? Você não pode fazer isso. Cancelou. Oi, é... Ó, o meu noivo, ele reservou esse restaurante com muita antecedência, tá? Hã? Overbooking? O que é overbooking? Isso é um restaurante ou um avião, minha senhora? Eu não tô entendendo. Deixa eu falar com eles. Olha só, é muito chato você estar falando isso por trás da minha mãe, porque a minha mãe tá ouvindo tudo e ela tá muito... Não, não vou com a minha mãe. Você quer falar com a mamãe? Dá isso aqui, machadinho. Oi, olha, é... Quem vai com ele é a noiva dele, que sou eu, tá? A mãe dele já morreu, é... Não, 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 não vai dar pra explicar, porque aí vai ficar muito difícil de entender. Deixa que eu expliquei. Às vezes até eu não entendo. Por favor. Segui... Alô? Caraca, desligou na minha cara. Ah, não acredito, não acredito. O que eles pensam que eles são, machadinho? Eu vou lá nesse lepavão e você vai ver. Isso não vai ficar assim. Isso. Não convence. Não convence. Isso não vai ficar assim, não! Isso. E aí? O que você vai fazer? Chuchudinho fala que você vai processar eles. Não, eu vou falar mal deles na internet. Machadinho, você tem oito seguidores na internet, machadinho? Olha aqui. Eu não quero saber. Dá teu jeito. Eu quero ir nesse jantar hoje. Mas eu ia lacrar com eles na internet. Até logo, dona Manu, dá licença. Dona Manu sempre sai feliz daqui, né? O senhor agrada muito ela, né? Senhor Machadinho, aproveitando que o senhor está sozinho, eu gostaria de fazer um pedido pro senhor aqui. Já que está chegando o final do mês, será que o senhor poderia adiantar o meu salário? Leleco, hoje é dia 12. Meu Deus, mentira! Gente, esse mês parece estar com 90 dias. Está longo, né? Tá, mas pra que você está querendo esse dinheiro? Não, eu vou te dizer o que é que é. É porque eu peguei um dinheiro emprestado também da dona Rosinha, peguei um dinheiro do seu HD, peguei um dinheiro do seu Raulzito, peguei o fundo de garantia e também o décimo terceiro. Eu estou tentando juntar esse dinheiro pra retirar o meu carro azeitona que está preso no depósito do Detran. Se o senhor pudesse me ajudar, seria muito bom. Ai, Leleco, desculpa, mas eu não tô cabeça pra isso não, sabe? Poxa, o Lepavan cancelou a minha reserva com a Malu. Ah, gente, que coisa triste. Mas pensa... Gente, é o seguinte, eu fiz um curso uma vez de mindset. 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 Porque pra gente se reprogramar, a gente tem sempre que ver o copo meio cheio. Por exemplo, cancelou a reserva? Sim. Cancelou, mas pelo menos o restaurante era uma fortuna. O senhor economizou os 300 reais que o senhor ia gastar? Ai, Leleco. O que foi? Tu jogou alguma coisa na cadeira? O senhor deu um... Não. Foi. Tô rindo de você falando 300 reais. Pobre. Pobre. É tão engraçado, né? Custa mais de 2 mil reais uma noite naquele restaurante. Meu Deus do céu, mas o que é isso, gente? 2 mil reais pra jantar? Isso aí é mais fácil fazer o seguinte, comprar uma passagem, ir pra Paris e comer lá. Acontece que eu não tô preocupado com dinheiro. Eu marquei esse jantar pra ser uma coisa deslimbrante. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu acho que eu posso te ajudar nessa parada aí. Mentira. Tu tem contato lá? Mas eu tenho um restaurante muito melhor do que esse aí que eu vou conseguir pra você. Melhor do que o Le Pavan? Qual? É o Le Frango, que é frango em francês. Ai, Leleco, eu nunca ouvi falar nisso. Você nunca ouviu falar porque você não tem condições financeiras de conhecer o Le Frango. Como diria o grande Chef Club de Recreio? É merdavilloso. Coisa da casa, família Paraíso. Como é que vocês estão? Meus amiguinhos que já tá tudo no bico do cocoricó. Dona Glorinha, grande tagarela, fala pra caramba. Eu estou realmente precisando da ajuda de vocês pra um problema que aconteceu aí, viu? Opa, vamos ver qual é a lelequice do dia. Olha, o Leleco quando vem dizendo que tá com problema, me vem uma coceira de baixo aqui pra cima. É só comigo? Não, não, é já. Não, comigo também. Só que comigo dá dor de dente. Vai aumentando a dor de dente, vai aumentando, aumentando, sabe como é? Olha só. Tá rindo de quem, seu Toninho? Pô, o mais engraçado é que ele nem dente tem. Eu posso falar qual é o problema que está acontecendo? Eu não consegui nem falar ainda o problema. Ah, você não falou e eu já sei que não vai dar certo. É como se você estivesse convidando a gente pra embarcar no Titanic. É essa a sensação que eu tenho. Olha aqui, será que nem numa data romântica como essa você não é capaz de amolecer este coração de pedra? Que fala bonito. Fala logo, Leleco! Que susto! Não, eu vou dizer o que acontece. Nosso amigo Machadinho está passando por um problema seríssimo. Um problema seríssimo. Presta atenção que eu tô falando na cena aqui. Está passando um problema seríssimo. Ele fez uma reserva no restaurante pra ir com a dona Manu. O que aconteceu? Deu ruim. Azedou geral. Cancelaram a reserva dele e ele tá sem ter como ir pro restaurante. Aí eu cá com meus botões pensei. O que que pensei eu? Pensei. Podemos fazer aqui o restaurante aqui, ó. Na Casa Família Paraíso. Transformar isso aqui num restaurante e a gente faz a parada aqui. Um jantar romântico e ainda recebe um pé pé. Fazer tudo aqui na Casa Família Paraíso? Aqui na Casa Família Paraíso a gente faz... Eu acho que essa foi a ideia mais idiota que o Leleco já teve. Não. A mais idiota que ele teve foi ele fazer aquela maionese em pó. Ah é? Essa aí ganha. Ao invés de jantarem ouvindo violinos, vão jantar ouvindo o som do Joca roncando. É verdade, ele ronca mesmo. Gente, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Ó, a gente pode fazer essa parada aí e aí de repente eu pego um dinheiro com ele, a gente faz as paradas e eu ainda consigo juntar e sobra um dinheirinho pra eu tirar o azeitona que tá preso lá, né? Azeitona tá presa? Você comeu com caroço, Leleco. Ó, eu tenho um laxante lá no quarto, é uma beleza, né? Vamos lá, Chile, buscar pra ele. Volta pra luz, volta pra luz, criatura, volta pra luz, criatura. Gente, é um gesto, presta atenção, é um gesto humanitário. Afinal de contas, ninguém aqui gosta do Machadinho por um acaso? Tá, Leleco, olha só, uma dúvida aqui. O Machadinho, por um acaso, ele já topou esse jantar aqui na casa? Então, essa parte eu ainda não comentei com ele. Mas isso é só um detalhe, imagina, bobagem. Seu Machadinho não vai aceitar esse jantar aqui nunca. Que isso, amor? E tem outra coisa, o Machadinho tá acostumado a comer bem. Não, a Manu discorda disso. O negócio de comer bem... E tem outra coisa, tem outra coisa, essa casa aqui não é restaurante e um jantar sofisticado precisa de um chefe de cozinha de renome internacional. Deixa eu te falar um negócio. Pois, monsieur, saiba que já temos aqui le meilleur chef de cuisine... Chef de cuisine? Não, uma chefa de cuisine. Que é Shirley avec mon amour. Eu? Leleco, eu não sei nem cozinhar. A única coisa que eu sei fazer é uma omelete. É um dos melhores omeletes que eu já comi. Ninguém lida com ovo na mão como você. Melhor omelete que eu já comi. Isso aqui é uma explosão de sabor na boca. É uma explosão dos ovos com o queijo e o que mais? Poesia. Você tá louco, Leleco. Eu não vou cozinhar pra zão doca da Manu. Que isso? Eu já combinei com ele o negócio. Então você vai lá e descombina e não me coloca nas suas confusões. Não estou colocando. Não joga esse cabelo na minha cara. Não, que eu fidego, faça uma trança aqui e voçando. É, é. Maravilha. Maravilha. Suave, monsieur. É, já vende a chuca. Já está pra vizinho. Ah, madame. Madame. Que que é isso, machadinhos? Eu não tô acreditando que o jantar dos meus sonhos vai ser aqui. A gente vai comer o quê? Mingau? Olá. Como ça va? Ça va bien? Madame? Oi, Leleco. Madame, também, por favor, sejam bem-vindos ao Lefrango. É, eu fui rebaixada. O pavão com o frango. Ano que vem você vai me levar pra comer aonde? No Leurubu? Oi, amor. Onde está o menu? Na frente dela aqui, pedindo pra ver essas coisas. Sinceramente, né? Deixa pra depois. Vai lá no computador essas paradas. Menu, menu, cardápio, Leleco. Ah, sim, o cardápio, sim. Então, o prato é basicamente aquele que já estava combinado, mesmo que a nossa especialidade, né? E o quê que você tem de entrada? De entrada, nós temos a porta mesmo. É por lá que entra mesmo. Eu vou pedir agora pra nossa chefe, por favor, vamos ser gentis, vamos ser elegantes, né? E uma salva de palmas pra nossa chefe, Shirley. Ela servirá, ela servirá, la champagne. Champagne, por favor, chefe, você pode abrir, Jasper. Ai, desculpa, seu machadinho. O que é isso, Shirley? Desculpa, seu machadinho, desculpa. Deu uma jatada bonita, né? Desculpa. Deu uma jatada... Oi, sim, todo molhado. Ô, dona Manu, é o seguinte, essa champanhe é cara. Se a senhora puder dar uma lambida no seu machadinho pra economizar. Eu não vou lamber nada, eu não... Agarrou um nojinho de tua, hein? Ela não vai lamber, não. Quem tem que lamber a você, essa Barbie gastadeira? Ela não vai lamber, não. Ela não vai lamber, não. É você que é a noiva dele. Por favor, eu vou no banheiro, me lamber e já volto. Ai, gente! O que que houve, seu Rausito? O técnico do Neto tá subindo, já tá entrando aí, tá procurando ele. Meu Deus, e agora? Se esconde, menino, se esconde. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Gente do céu, o que é isso? O senhor quer me matar, rapaz? Cadê o Joaca Neto? Cadê o Joaca Neto? Eu quero falar com esse rapaz. Tá extrapolando todos os meus limites, cara. Concordo com o senhor. Joaca Neto, Joaca Neto! Tô aqui, professor. Olha. Tá tudo bem? Ninguém vai mexer com o meu neto, não. Tá inquirise, vovô. Tá inquirise. Calma, 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 my friend. O que que tá acontecendo? O que que o senhor quer? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Esse rapaz marcou um encontro com a minha namorada dizendo que quer fazer um jantar romântico? Isso é verdade. Aconteceu mesmo. Leleco! Se a sua namorada é ela, ele fez isso mesmo. Eu? É ela? É ela. É ela. É ela. É ela. Namorada. Namorada. É de anos. Namorada. Namorada. Tá precisando porque eu sou otário, meu irmão? É isso, professor. Minha namorada também. O senhor não pode ficar ouvindo tudo que falam por aí, né? É, as pessoas estão colocando coisas na sua cabeça. Isso aí é... Dá licença. Dá licença. Queria falar uma coisa com o senhor. Se o senhor continuar jogando no 4-3-3, o time vai perder o campeonato. Eu quero dizer pro senhor o seguinte. Eu sou o maior vencedor de título no Maracanã. Quem ganhou mais de 5 no Maracanã fui eu. É mesmo. Fui eu. Joel Doutana! Fui eu. Fui eu. Muito obrigado. Vou fazer mais um. Por favor, o que que tá acontecendo aqui? Ah, esse aqui. Deixa eu apresentar. Eu não sei o que chegou. Deixa eu explicar quem é esse aqui. Esse aqui é o sogro de neto, seu Cornélio. Cala a boca quem tá na jogada. Vai criar problema agora? Deixa eu te explicar um negócio. Esse aqui é seu Cornélio. É o sogro aqui. Tu não usufrui. Deixa que alguém usufrui, entendeu? Pera aí, pô. É sogro? É avô? É o que que é o meu lugar? É namorada? Pô, isso é uma história muito grande, cara. O senhor relaxa, então. É melhor o senhor ir, que o senhor tem muita coisa pra fazer. O senhor é uma pessoa muito ocupada.